Agora, em continuação ao tema do Suxma, vamos falar dessa Guna chamada Stula, que na primeira tradução que a gente poderia jogar para o português é material, que tem borda, que é palpável, que é tangível, que é perceptível, que é algo que você consegue pegar a parcela mais material, mais mundana, menos espiritual daquilo. Ok? Então, a gente chegou a mostrar isso em outro momento, mas não custa nada. De novo, as características de Suxma, enquanto Vivarana, e Stula, enquanto Samvarana. Samvarana significa a capacidade de bloquear o fluxo da energia enquanto estado elétrico, consciente, menos denso. Ok? É essa capacidade de fazer com que algo esteja confiável, tipo um pilar. Se você tem um pilar na casa, no geral, quando você sai e volta, etc. e tal, ele não vai mudar dali. Ok? Ele é uma coisa que você tem segurança, é uma palavra importante no Stula também. Ok? Do ponto de vista do Ayurveda, essa guna vai ser extremamente importante para as pessoas com vata muito akáshico, porque akáshico é ausência de Stula e pretiví, em um certo sentido, é ausência de Suxma. Ok? Então, naquela equação do Einstein, energia é igual a massa vezes velocidade da luz ao quadrado, o massa ali é Stula. Ok? Sem que ele seja melhor ou pior do que a energia, e a energia ali, no caso, é o Suxma, o C é de consciência. Brincadeira. Brincadeira, Zé Gormes. Então, a ideia é a seguinte, pessoas muito akáshicas, principalmente uma, duas, três, quatro da manhã, vão tender a ter facilmente projeção astral, porque a consciência não está presa num corpo suficientemente Stula para deixar ela quieta ali. Ok? E essas pessoas também facilmente vão ser afetadas, atacadas por assaltos espirituais. Ok? E dentro da perspectiva do Ayurveda, isso é um problema no sentido de que isso perturba bastante o sono da pessoa. Ok? Hoje, por exemplo, eu tive um, digamos assim, um pesadelo, e dentro desse pesadelo estava acontecendo uma invasão intergaláctica, ou qualquer coisa assim. Eu falei, nossa, isso não é muito comum. Eu falei, o bicho está pegando em algum parte aí do espaço cosmos, etc. e tal. E aí, eu acordei e fui botar um treco chamado Armadura de Hanuman. E aí, no mundo do Jyoti, no mundo da cultura védica, tem uns trecos chamados Kavachá. Kavachá são, de alguma forma, organizações energéticas do teu campo vibratório, para você se defender de vampiro, fantasma, Asura, Yaksha, o que você quiser chamar. Ok? Então, tem várias formas de se fazer isso. Por exemplo, quando a gente... Vocês vão ver agora no capítulo 3 a gente falar disso daqui a pouco. Mas quando a gente está fazendo o mantra lá... A gente lá, às 5 da manhã, está fazendo isso. E a gente pode estar fazendo isso do ponto de vista mais físico, com a nossa boca. Mas do ponto de vista mais energético, a gente pode desenhar viúras. A gente pode desenhar formas de arame farpado ao nosso redor com o mantra, de maneira onde alguns tipos de padrões de assaltantes energéticos meio que batem nessa cerca eletrificada antes de chegar a você. Não quer dizer que eles não vão chegar em você em absoluto. Mas a mesma forma como quando você põe, sei lá, uma cerca eletrificada na tua casa dificulta o assaltante entrar, isso também dificulta o fantasma assaltante entrar. Ok? Então, na prática do mantra que a gente fez inicialmente, um dos objetivos muito fortes foi ter a noção de criar paredes. Ok? Estula, por favor. E eu estava checando agora aí, de fato, estula. E não estula. Estula significa a noção de você criar impedimentos para que uma energia passe de um cômodo para outro, ou seja, parede. Ok? Isso dentro do mundo mais indiano, que aqui no Brasil não chega a ter tanto, se chama Yantra. A gente tem um professor de Yotchi bem velho de andão no Kerala e o Kerala ainda tem umas coisas assim que a gente chamaria mais de amuletos mágicos. E aí, dentro desse contexto, a pessoa lá fica fazendo uma mantra. Isso é para uma pessoa específica, com uma data de nascimento específica, etc e tal. Aí fica fazendo esse mantra em cima de um negócio de metal. Esse negócio de metal tem uma forma geométrica e ele fica sendo feito mantra, 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 mantra. Depois, essa forma geométrica é meio que, de alguma forma, tornada em pó e você usa esse pó no teu corpo. Isso é tipo um amuleto. Ok? Aí eu vendo viajandão, gente, sabe? Então, a ideia disso é que esse device, esse aplicativo, esse Yantra, essa ferramenta, ela cria um campo vibracional ao teu redor de paredes energéticas para que você não seja assaltado, principalmente no período da noite, quando a nossa consciência tende a ir do plano mais estula, que é o nosso corpo denso, para o nosso corpo mais astral, energético, viajandão, o que você quiser chamar. Ok? Sucsma. Então, essa noção de estula, para a gente, do ponto de vista do Ayurveda, é o seguinte. A membrana celular tem que ter uma parte estula, que é não passa plasma para dentro e para fora, e uma parte sucsma, que é passe por aqui e porta, sabe? Assim, se você for ver, tem na casa porta e parede. Se você tiver uma casa só com, parede não é uma casa, e se você tiver, é uma casa muito engraçada. Se você tiver só a porta também, não é uma casa, não funciona. Você precisa ter uma relação entre o espaço de não passar para criar um ambiente, e o espaço de passar para que aquele ambiente não fique asfixiado. Ok? Então, gostaria que vocês jogassem a tradução grosseira de estula pela janela e ficassem com essa noção de portas, paredes, lugares onde o movimento é impedido, estula, e lugares onde o movimento é permitido, sucsma. Lembrem-se que é sem arrebentar a membrana. Ok? E atenção, essa parte é muito importante. Do ponto de vista fisiológico, meio que toda a divina sabedoria do Ayurveda significa aprender a manter as portas abertas. Sukha significa manter as portas abertas. O que significa isso? Na medida em que a gente tem lá, a gente já está aqui no final do capítulo 2, já dá para soltar isso com uma certa facilidade. Na medida em que o fluxo de Vata-Petikapa volta do costa para o chaca de noite, ele, para voltar do chaca para o costa de manhã, ele tem que passar pela porta. Mas da mesma forma como a circulação arterial é mais forte do que a circulação linfática, a circulação linfática precisa de força da tua musculatura na batata da perna para voltar para o coração e etc., ou para as linhas, para os linfodos e tal. O mesmo sistema acontece da volta do chaca para o costa. Você pode escrever aí no teu caderno assim. De manhã, o corpo funciona com circulação arterial, ou seja, dentro do tubo metabólico do costa. De noite, o sistema funciona com a flor de lótus apagada, fechada, voltada dentro do chaca com uma circulação com pressão linfática, mais fraca. E a gente precisa ajudar o movimento do vatapetikapa a não ficar preso na forma de mala dentro dos datos e chegar de novo no costa para ele ser expelido através de xixi, cocô, suor e etc. Ok? Isso tudo envolve uma palavra, que é o que a gente está estudando agora, que é sukshmastula. Uma palavra no sentido de que ele é a porosidade da membrana. Porque o grande problema da existência ayurvédica é a falta de porosidade de vatapetikapa conseguir retornar de novo para o costa para poder ser purgado na forma de malas para fora. Aí todo o problema começa. Então, quando a gente faz pante a karma, uma das coisas principais que as médicas falam é o seguinte, a gente quer abrir os seus sistemas, os seus esrotas. No capítulo 4 a gente vai estudar os esrotas melhores. A gente quer abrir os seus esrotas para que o corpo consiga se libertar de vatapetikapa enquanto doshas. Ok? E aí o que acontece? Na medida em que a gente vai ficando cada vez mais com a ama no tubo digestivo, A gente prende vatapetikapa no chaka. E a ama funciona como uma gordura onde o negócio que já está meio que arrastado tentando de alguma maneira pular de novo para dentro do costa. Aquilo fica ainda agarrado por ama fica impossível de jogar vatapetikapa de novo para o costa. Então anota aí. O grande problema de ama é que ele diminui a porosidade do movimento chaka-costa. O grande problema do ama é que ele diminui a porosidade do movimento chaka-costa. Como a pressão arterial do costa-chaka é muito mais forte, ainda assim você consegue jogar vatapetikapa para dentro da casa em pandemia, mas depois aquele inferno dentro da casa da pandemia que as crianças não estão na escola e você está querendo se matar, matar a esposa, etc. Está aumentando a pressão nos datos. E aí a pessoa vai ficando mais doente. Ok? Então por um lado, excesso de sulkshma vai dar problema de projeção astral e problemas de assaltos energéticos, etc. Por outro lado, excesso de estula vai deixar essa bomba de retorno de vatapetikapa de volta pro costa enganchada. Sabe quando você vai levantar de vez em quando e o negócio engancha e você meio que... Porque o pessoal que usa macacão, sabe? Tipo... Eu conheci uma pessoa que sempre usava macacão e levantava da cadeira da escola e a cadeira da escola pegava ela e ela não conseguia sair da cadeira. É mais ou menos isso que faz o problema de uma dieta pesada que vai fazer com que a gente gere um monte de lodo de tampão dessa porosidade. Se a gente entende isso, a gente entende por que o Ayurveda dá tanta importância ao Tikta Rasa. Por que o amargo é tão importante no Ayurveda? Porque o amargo é aquilo que tira esse lodo das portas. Sabe quando você é criança, digamos assim, é... sapeca e que põe chiclete na fechadura e etc. e ninguém consegue entrar? Chiclete na fechadura é justamente esse ama que não deixa o movimento que tem que ir de um cômodo pro outro. O chaco pro costa. Ok? Mas lembre-se sempre que pela pressão do costa pro chaco ser mais forte você comeu de novo você joga mais veneno pra dentro do sistema na forma de vata, pita e kafa porque eles lá dentro vão ficar revoltados e depois ele fica claustrofóbrico asfixiado revoltado lá dentro. Então, o grande problema do Ayurveda é quando o processo de perturbação o processo de regeneração metabólica que acontece de noite no chaco não consegue cuspir pra o costa de volta os resíduos metabólicos daquela obra e aquilo começa a transformar o funcionamento do vata, pita e kafa dentro dos datos em um funcionamento fermentado e esse funcionamento fermentado gera doença e por que que às vezes a gente só limpa o tubo digestivo e não resolve? Porque a gente tem dois grandes setores metabólicos o setor lunar do chaca e o setor solar do costa essa visão gente é uma visão inacreditavelmente sem palavras pra qualificar ou depois de inacreditávelmente do entendimento do funcionamento fisiológico não só humano da vida o que a gente consegue com a nossa biologia estudar na fisiologia das plantas do metabolismo da fotossíntese diurna e noturna a gente não tem o mesmo conceito de fotossíntese vamos colocar assim humana diurna e noturna e pela ausência desse aspecto a gente não consegue fazer este caminho de doença que até onde eu conheço só o Ayurveda descreve de uma forma tão espetacular cara é espetacular essa percepção do funcionamento fisiológico porque isso vale pro seu cachorro isso vale pra você isso vale pra qualquer coisa que é biológica tem esse funcionamento matutino quer dizer diurno costa noturno chaca e a volta do chaca pro costa é sempre um grande desafio e qual é o desafio? tá estula demais tá com pressão de menos via navai não tá funcionando direito aí no capítulo 4 a gente vai se aprofundar nessa nesse processo bom pra galera do youtube que caiu da cadeira relaxa sempre tem uma turma de capítulo 1 esperando vocês aguardamos vocês na próxima turma do capítulo 1 um oferecimento capítulo 2 turma 4 namastê vamos a super vamos a super A CIDADE NO BRASIL